O que o senhor preparou pra gente aqui, o senhor preparou aqui, fez essa belezura aqui, uma pro cotidiano, dia a dia da dona de casa e uma linha grill, né? Explica pra gente. O dia a dia que você vai consumir na sua casa, é um colchão duro que você pode fazer uma carne de panela, uma carne louca, aquela carne louca que se faz muito esfiada no aniversário das crianças. A essa ponta que você faz o bife a rolê, o patinho que é uma carne mais indicada pra moída, que é uma carne bem magra, o pessoal usa muito na culinária libanesa pra fazer a cafta, fazer as outras coisas. O lagarto pra fazer o rosbife, o músculo pra você fazer uma carne de panela, um cassoulet, viajar na sua imaginação. O osso buco pra você fazer também ele de panela, fazer ele com uma bolenta mole. Saboroso, né? Vinho tinto. O colchão mole que você pode usar pra N coisas, pode fazer um picadinho, um estrogonofe, você tá entendendo? O bife a milanesa. E na frente, a gente vem com os cortes nobres, a linha grill, que seria a bisteca, que ele tá focando agora. Aqui o contrafileto, o bife ancho, um tibone. Aqui agora já subdividido, uma maminha, um miolo do alcatra e a picanha. E aqui no canto, a peça inteira de alcatra, da onde nós tiramos essas três peças aqui. Que seria a composição dela, a picanha, o miolo do alcatra e a maminha. Todas as carnes que determinam a qualidade dela, essa cobertura uniforme. Gordura, certo? Que não é um vilão. Uma carne que não tem gordura, ela não tem macieza, não tem paladar. Entendeu? Então a gente, vamos levar que a gordura é o vilão, que não é o vilão. Tudo que você comer em demasia, não vai fazer bem. Então eu acho que nada demais é você comer uma carne com gordura. Não tem como você fazer, por exemplo, um churrasco com um colchão mole. Então a gente tá com esses cortes aqui, picanha, que eu tô novamente citando pra vocês. Os grills, que é o que eu acho que seria mais indicado pra um bom churrasco. Explica pra gente essa questão do corte, fibra contra fibra, da gordura pra dentro da carne, da carne pra fora da gordura. Como é que funciona isso? É diferente mesmo? A carne, ela tende a ficar mais dura se fizer um corte errado? Um pouco. Mas o que a gente vê, toda a carne tem um sentido de fibras. Você observa, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo, a picanha. Você tem, nesse caso aqui, elas estão nesses sentidos. Normalmente, pra que você não faça um corte errado, você tem que observar qual o sentido que as fibras estão e você vai cortar ela contra as fibras. Por quê? Você vai cortando as fibras, você vai rompendo essas fibras. Então é a questão da pessoa, na hora que... Olha aqui, aqui a gente já tem esse sentido. Então você já vai vir com ela ao inverso. Então, o lagarto, elas estão todas compridinhas, você pode cortar ele nesse sentido. Então é observar qual o sentido que as fibras estão e você vai contra a maminha. Estão nesse sentido. Você vai começar a cortar ao inverso. A gordura entremeada, Sr. Sidney, ela é importante? O marmoreio. Está aqui, olha. É o fator determinante que... Isso aqui, toda carne que tem esse marmoreio, a pessoa pode comprar sem medo, que é uma carne super macia. Certo? Não veja isso como uma carne ruim. Sim, é isso que determina a qualidade da carne. Essa está com uma mamareia maravilhosa. Olha isso. Tem um forno, um fogo vira... É maravilhoso. Olha esse... Qualquer mensagem que o senhor deixa para o pecuarista brasileiro, ainda há muito por se fazer. O senhor conhece, obviamente, carne importada que o senhor vende aqui e vende a carne do pecuarista brasileiro. O caminho é longo, é possível, avançamos muito, ainda há muito por se fazer. Avançamos muito, há muito por se fazer, mas é o que eu digo, é o pecuarista trabalhar o animal castrado. Tirar essa mentalidade de animal inteiro. Confinamento ou pasto, por exemplo? Confinamento e finalizar... Você pode fazer pasto e finalizar ele no confinamento. Para encerrar, Sr. Sidney, a dona de casa está disposta a pagar um pouco mais por um produto de qualidade como esse que está aqui na mesa? Paga, paga sim, paga um preço justo. Você está entendendo? Paga sim. Você tem o cliente para esse produto, sim, ele quer um produto de qualidade, um produto que ele sente à mesa e não passe vergonha na hora que vai receber a sua visita. Tem cliente, existe cliente para isso sim e ainda existe muito a se crescer nesse sentido. O mercado está aí, quem está afim de trabalhar com um bom propósito, tiver a paciência de esperar o seu tempo certo, é jogar a sementinha e esperar ela germinar. Música 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 Música